Lojas ArtVem no Shopping, olha, tem tudo pra sua comodidade e conforto, até pra ficar em forma tem equipamento também, né? Principalmente pra ficar em forma. Sem passar calor, dá uma olhada, uma linha completa de ar-condicionado de todos os modelos, tem split, vertical, tem pra teto, tem pra chão, tem vários modelos, né? Vários modelos e uma tremenda promoção. Ó, você faz o projeto com a equipe ArtVem e essa promoção, você tem que aproveitar, hein? Esse é o portátil 8500 BTU, ele refrigera, ele ventila e desumidifica, não é climatizador, hein? É ar-condicionado. Ar-590, Yuri. Ar-condicionado por quanto? 1-590 ou 3 parcelinhas de 530. Pronto, leva ar-condicionado pra sua casa, ó, vai ficar uma delícia ambiente, até no seu escritório você pode colocar no desse sem quebra-quebra, certo? Sem quebra-quebra. E pra ficar em forma, tem vários modelos pra você ter na sua casa, um espacinho, coloca uma esteira dessa e fica em forma, fica vendo TV e caminhando. Tranquilo, ela é dobrável, vai até 8 km por hora, chave de segurança, monitor completo com batimento cardíaco. E essa semana, a pedido do Shop Tour, dos clientes Shop Tour, em 5 parcelas de R$ 99,00, hein? É o preço à vista em 5 vezes? O preço à vista, R$ 4,95 em 5 de R$ 99,00. Boa! E essa bicicleta aqui, dá uma olhada. Essa bicicleta, dá uma olhada, não tem igual no mercado, banco pra fitness, pedal pra fitness e também um monitor com batimento cardíaco e também pro cliente Shop Tour em 5 vezes essa semana. De quanto? 5 de R$ 43,00, só R$ 215,00. 5 de R$ 43,00 e você fica em forma e é um espacinho pequeno aí na sua casa, você já coloca uma bicicleta. Aí tem balanças, vários modelos e o teto, vamos mostrar o teto, tem um mais bonito que o outro, todos os tipos de ventiladores, né? Todos os tipos que você quiser pra decorar, pro comércio, pra residência, tem tudo. Tem tudo, é só vir aqui, tem tudo, vem aqui, chora, que vai fazer negócio. São nove endereços pra você, um apertinho e entrega na sua casa. De segunda a sexta, das 9 às 18, sábado até às 15 horas. Ligue grátis para Lojas Arte Vem. 0800 555 558. Corra! Corra!